Bom, rapaziada, tudo bom? Como é que estão aí? Aqui tá muito calor, acho que a gente tem mais alguns meses só de vida. Mas, enquanto a gente tem tempo de vida, a gente vai produzir um videozinho diferente hoje. Hoje eu tô sem o Luiz aqui e, além disso, produzi um vídeo totalmente diferente do que a gente vem produzindo, que é dos quadrinhos, né? E eu queria hoje falar sobre música. E aí o vídeo de hoje seria os 25 álbuns que mudaram a minha vida. 25 álbuns eu escolhi porque eu tenho 25 anos de idade. Eu dei uma surrupiada na ideia do quadrinhos na sarjeta, que ele fez os 40 quadrinhos da vida dele, que ele falou, ah, a idade dele. Então eu peguei pra mim, falei, vou fazer sobre a minha idade, né, os 25 anos que eu tenho e pegar 25 álbuns. Vai ter mais álbuns, na real, que eu vou indicar outros, mas tentar produzir esse videozinho. Eu vou dar uma roubada aqui também porque não vão ser só 25 álbuns, vão ser 25 mídias físicas que eu tenho. Então, LP, CD, vou indicar alguns outros álbuns que eu gosto muito, que eu não tenho mídia física que eu gostaria de ter. Mas principalmente os discos de vinil, porque é uma coleçãozinha que eu tenho, normalmente tá ali no fundo. O pessoal às vezes pergunta dos discos, então decidi fazer um videozinho só sobre isso e aumentar um pouco esse range. Bom, se você conhece o canal, bom, né, não tem muito o que falar, mas se você é novo aqui, não deixa de se inscrever. É um canal que a gente normalmente tá produzindo vídeo sobre quadrinhos, sobre cinema, principalmente sobre quadrinhos. Mas a gente tá tentando abrir um pouco o leque. Se puder curtir o vídeo, comentar, vai ser muito interessante qual álbum você gosta, qual álbum você queria ouvir. Vou disponibilizar uma playlist, tentar escolher pelo menos uma música de cada álbum e colocar nessa playlist pra quem tiver interesse nos álbuns que eu vou falar aqui. Também é só falar sobre os membros, né, que a gente abriu essa categoria agora, né, então se você tiver interesse em ajudar a gente a fazer parte dos membros. Tem a ideia de fazer um grupo no Telegram, fazer umas lives exclusivas, fazer algumas vezes umas leituras junto, fazer um clube do livro em forma de quadrinho, às vezes de filme. Então, a gente tem várias ideias, então se você tiver interesse e condições de ajudar, seria muito interessante pra gente. Bom, vamos lá. Eu não tenho muito uma ordem, mas tenho uma ordem de preferência. Eu não vou ranquear, mas pelo menos os top 5 ali eu vou ranquear. Eu vou colocando os discos que eu gosto muito, mas não tenho aquela afinidade tão grande. Primeiro e por último eu vou colocando, né, só a nata, né, nas minhas considerações. Primeiro disco. Queria falar sobre o disco aqui do Capita, né. Como eu coloquei ele por último? Porque ele é um disco que é muito simples, ele é uma coletânea do Capita, mas é mais a minha ligação que eu tenho com o Capita. Eu gosto muito, minha mãe, ela é muito apaixonada em Capita. E foi um dos discos, assim, que eu herdei dela, que ela tinha uns discos dela quando era mais nova. Então ela deixou pra mim, assim, e falou, agora você vai conhecer uma vinil. Quando eu tinha uns 14 anos eu comecei a ter esse contato, porque ela comprou uma vitrolinha pra mim. Então eu comecei a ter essa relação com os vinil. Ao longo dos tempos eu fui construindo o meu setupzinho, mais interessante. E Capita foi um disco, assim, que ela me deu. E aí eu falei, puta, a Capita é muito bom e é muito bonito. Essa dupla aqui, tipo, ela é uma dupla, tipo, pô, você vai pegar um meio genérico ali daqueles anos, ali dos anos 60. Mas é tão bonitinho, é tão imaculado, assim. Então eu gosto muito de Capita. Então fica a recomendação. Que nem eu falei, eu vou tentar disponibilizar pelo menos as músicas preferidas desses álbuns individuais. Mas pra abrir com Capita, né, quem é fã de Capita aí, é meu mundinho Capita, cara. New Order, né, o álbum Substances. Esse aqui também é um álbum de compilado. Mas esse álbum aqui eu tenho muito carinho por ele especificamente, porque ele é um álbum muito bom. Ele acha que ele tem umas das músicas mais famosas do New Order. Quem não conhece New Order, eu acho que é uma banda já muito famosa, mas caso você não conheça, é uma banda muito legal. Porque ela vem daquele período ali, daquela rapaziada que era punk, mas começou a ser meio eletrônica. O próprio New Order, ele era uma banda que vinha antes do Joy Division, né, depois que o Ian Curtis acabou falecendo. Ele ficou a banda sem pra onde ir, meio que sem rumo. E aí surgiu o New Order, que era a rapaziada que tinha muito interesse em fazer música, só que tipo é uma outra pegada. Mas continua aquela herança do Joy Division, aquela coisa meio fúnebre, aquela coisa meio triste. Mas aqui tem meio que uma coisa eletrônica que começa, né, muito interessante. Um álbum muito New Order, mas eu tenho um carinho muito especial por esse álbum, que esse é o álbum, que ele é até carinho, mas é o álbum mais barato da minha coleção. Eu paguei um real mesmo, consegui achar num bazarzinho. Então é um álbum que eu tenho muito carinho, porque tem muito essa coisa da minha história com vinil, que é sair pra procurar, ir num lugar cheio de álcool, voltar com o nariz entupido, mas às vezes uma raridade você encontra por um real. Então é um álbum que eu tenho muito carinho. Yes, quem gosta de Yes aí é só os tios, só o pessoal de meia-idade e os fãs de Jojo, exato. Eu tenho outro álbum do Yes, que tem a música do Jojo, que é aquela música Round and Bound, que é a música que é famosa pela Jojo Félix. Mas esse álbum aqui, Close to the Edge, é um álbum incrível. E eu não teria muito como recomendar uma música, né? Que eu queria tentar falar pelo menos de uma música de cada álbum, eu não falei muito dos outros. Mas esse álbum aqui, ele meio que você tem que ouvir inteiro, porque ele parece que é uma música... é um dos poucos álbuns que eu conheço, que parece que é uma música inteira. Tem várias músicas, mas parece que é uma música inteira, porque elas se ligam. E é um álbum muito de tio, é um álbum muito de nerd de música, mas eu adoro Yes, cara. Esse álbum aqui, ele é muito incrível, fez parte um pouco da minha época, eu tava também cavucando ali no começo uns álbuns. Eu gosto muito de Yes, né? Mas fica a recomendação aí de Yes. Close to the Edge, é um álbum que eu tenho muito carinho. Continuando nos projetos de tio, Alan Parson Project. Puta, cara. iRobot, que o Luiz gosta bastante, não desse álbum, mas ele gosta muito do Eu Robô, né? Que tem muita influência esse álbum aqui, ele é um álbum meio prog, é um álbum todo, especial, lá atrás, mas é um álbum muito maluco, um álbum muito bonito. E ele é pouco falado, assim, porque ele é um álbum, tipo, o Alan Parson, ele tem uma forte carreira, né? Ele é muito importante no mercado. Ele participou dos álbuns do Pig Floyd, do Dark Side of the Moon, ele participou. Mas só que esse álbum aqui é um álbum que eu gosto muito, mas ele é muito barato, você encontra em qualquer lugar. Uma vez eu vi um rapaz, que eu esqueci o nome, que ele tem um canal só de vinil, e ele fala sobre álbuns que são super baratos e são joias raras, assim. E esse tava lá, e eu já conheci esse álbum, eu já tinha, eu peguei, tipo, assim, 20 reais, 30 reais nesse álbum. Ele é um álbum que você encontra muito fácil, e eu acho esse álbum incrível. Esse álbum aqui que eu já escutei tantas vezes que eu já enjoei até. Mas ele é um álbum muito bonito, vou tentar disponibilizar ele também, alguma música que eu tirar daqui que eu gosto bastante. Mas vale muito a pena, esse álbum pra quem, né, falando um pouco pra quem tá começando a colecionar vinil, Tem alguns álbuns que você encontra com uma facilidade, hoje em dia é muito chato, né, tanto é que eu parei um pouco de colecionar, porque se tornou um mercado muito caro. Mas tem álbuns que você encontra com uma facilidade, que são álbuns incríveis. Esse, por exemplo, é um álbum que eu gosto muito, você consegue por um preço muito acessível, né. Vamos lá, começar algumas pedradas aqui agora. Não que os outros não sejam, mas uns álbuns mais especiais pra mim. João Gilberto, né, é o álbum branco dele, né, que é um álbum bem rarinho dele de encontrar, eu paguei muito barato nele também, por um álbum ser bem raro. Esse álbum aqui é um álbum preferido do João Gilberto, eu acho que é o meu álbum preferido da MPB. Talvez tenha outras pessoas que são mais hardcore da MPB, que, né, da Bossa Nova, desculpa. Da MPB é um disco que eu gosto bastante, mas da Bossa Nova, esse é um álbum que eu gosto bastante. É um álbum que eu acho tão simples, é tão delicado, sabe, ele tem umas músicas tão intimistas assim, ele é um álbum super minimalista, mas ele é um álbum que parece que ele tá ali cantando na sua sala, sabe, um cara com violão e dedilhando alguns acordes e cantando, ele é um álbum tão calmo. Eu adoro escutar esse álbum também. A recomendação, o João Gilberto, ele tem outras obras assim, eu não fui um cara que me aprofundei tanto na carreira do João Gilberto, já escutei outros álbuns dele, mas esse é o álbum que mais me encanta dele. Ele é um álbum que ele é meio chato de dia a dia achar nos streamings, né, então quando eu encontrei esse cara pra vender, eu achei fascinante, é um álbum muito bom. Como eu falei, se você gosta desse tipo de obra, que é uma obra intimista, esse álbum aqui, ele é tipo, parece que é literalmente, parece que é um cara que ele tá na sua sala ali, e ele tá dedilhando umas músicas no violão e você tá ali com ele. The Smiths, né, The Queen's Dead, esse aqui é famosíssimo. Eu tenho outro lá que eu esqueci, que é uma coletânea deles, mas esse álbum aqui, ele tá nessa lista dos álbuns que mudaram a minha vida, porque ele foi o primeiro álbum que eu comprei, ele foi o primeiro LP que eu comprei. Quando eu comecei a colecionar vinil, assim, que nem eu falei, minha mãe tinha uns vinils dela, ela deixou pra mim, só que esse foi o primeiro álbum que eu peguei, que eu queria, então ele tem um carinho muito, um lugar muito grande no meu coração. The Smiths hoje tem aquele lugar meio do manjado, meio daquela coisa meio escrota, do esquerdo-marche, enfim, né, escuta The Smiths, do homem depressivo pós-moderno, mas eu gosto muito desse álbum, acho um álbum que eu tenho muito carinho, porque justamente é um álbum que eu escutava muito e foi um álbum que eu batalhei muito pra encontrar ele, assim, no sentido de ficar cavucando mesmo, indo em feira de vinil, e eu achei esse aqui que, ele é um álbum caro, né, até Smiths até hoje, né, ele é meio rarinho, né, de achar, rarinho não, né, mas normalmente o pessoal quando tem na loja, eles cobram um pouquinho caro, mas esse é um álbum que, porque ele tinha umas escritas aqui de alguém que comprou no passado, tinha essas manias, deixava umas dedicaturas, ele tava mais barato. Eu paguei muito barato na época, demorei muito pra achar ele, então ele tem um lugar muito especial, e pô, Smiths é Smiths, né, embora você goste ou não, mas tem músicas muito boas aqui, cara. Eu gosto muito da Some Girls Are Bigger Than Others, eu acho essa música muito bonita, e vale muito a pena ver, Smiths. Esse aqui, esse aqui é o foda, esse aqui é o Alpha, Beta e o Gamma, mano. Clara Crocodilo, quem não conhece Clara Crocodilo, vale muito a pena correr atrás, era um álbum também que ele tinha muita dificuldade de se achar em streamings, né, de música, eu lembro que ele entrou pro Spotify, saiu do Spotify, voltou pro Spotify, aí ficaram muito tempo querendo colocar, não colocavam, enfim, eu não sei como é que tá a situação atualmente, é do grande Arrigo Barnabé. Quem é o Arrigo Barnabé, pra quem não conhece, dá um pouco mais, pra quem já conhece, já sabe quem é Clara Crocodilo, o que é Clara Crocodilo, mas Arrigo Barnabé foi um dos grandes paulistas aí do século passado, ele tá vivo até hoje, volta e meia encontro ele no Itaim Bibim, lá em São Paulo, quem é de São Paulo, às vezes pode ser que esbarre nele. Mas ele foi um dos grandes responsáveis pela juventude que era da vanguarda paulista da música, que era um monte de juventude que queria fazer, queria produzir um monte de coisa, e ele foi um dos responsáveis por movimentar também essa energia ali do alternativo. Junto com o Itamar Assunção, também é um grande nome, eu não tenho nada do Itamar Assunção, mas fica a recomendação de uma música dele chamada Fim de Festa, que eu amo bastante, vou colocar também na playlist como recomendação. Mas, voltando pro Clara Crocodilo, é um álbum super teatral, é um álbum super maluco, é um álbum super espiritual, é um álbum muito cheio de energia mesmo, ele mistura quadrinho, porque tinha um pouco disso, né, de muitos elementos sendo jogados ao mesmo tempo, porque esses jovens que estavam naquela período dos anos 80, produzindo, 70 também, queriam muito criar muita coisa, então eles tinham influência de muita coisa, eles tinham influência de poder e poesia, influência do cinema, influência dos quadrinhos, influência do teatro, então esse álbum é um álbum que parece que é gravado ao mesmo tempo no teatro, mas ele tem música clássica, ele tem um milhão de coisas acontecendo, vale muito a pena ouvir, é o Arrigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno, né, que é a Compoint, e tem músicas muito interessantes, a Capucco Drive-in é uma música muito legal, Sabor de Veneno, que é o nome de uma das músicas também, a música Clara Crocodilo também é incrível, que é, são duas músicas, não me engano, que é a Office Boy e a Clara Crocodilo, mas é, a música que é o nome título é de um cara que ele vai se transformando nessa mutação, então você vê essa coisa meio dos Wolverines influenciando, aí ele é um homem que ele tá sofrendo uma mutação que ele vira um cocodilo, e ele termina mandando uma mensagem pra quem tá escutando a música, uma mensagem assustadora, então eu vi também relatos na época de pessoas que eram pequenas, escutavam e tinham medo desse álbum, né, é muito legal, essa música vale muito a pena ouvir, esse álbum ele é incrível, ele faz parte desse patrimônio histórico mesmo dessa juventude que tava enfervescente naquela época, vale muito a pena, e é um álbum que ele também é bem carinho, mas ele é bem difícilzinho às vezes de achar, e quando eu acho, você vai achar com um valor bem salgado, mas eu consegui pagar bem barato, porque, recomendando aqui também, onde eu, pode ser que suje essa dúvida nos comentários, né, já respondendo talvez aqui. Eu normalmente compro meus vinils aqui em Santos, tem uma loja chamada Besorodiscos, que eu compro bastante os meus discos, e muita parte deles, desses que eu paguei mais barato, eu comprei lá, então são, às vezes tem alguns achados que aparecem lá, tem algumas outras lojas de vinil aqui em Santos, mas bem pouco assim, é uma cidade que não tá tanto assim, diferente de São Paulo, quem é de São Paulo, você tem galerias e galerias de discos, mas normalmente é bem salgado, aqui em Santos, eu consigo achar uns discos 15 vezes em São Paulo, eu acharia pra um preço bem salgado, eu pagaria bem mais barato aqui em Santos. Normalmente eu costumo usar a Amazon também, tem aquelas ofertas malucas dela, tanto pro quadrinho, quem já é do meio do quadrinho já sabe meio que como funciona, às vezes você tá lá, um quadrinho que custa uma nota, às vezes do nada tá baratíssimo. Então pro vinil também tem meio que essa lógica. E eu usava a Juno UK, que era um site gringo que eu importava da Ingateva, ele era um vinil que eu comprava normalmente discos novos, né, de bandas mais recentes, né, eu não ia comprar tipo essas raridades assim, e eu não sei como é que tá a questão de importação hoje em dia. Então faz tempo que eu não compro vinil, mas... Talvez você consiga passar um valor mais caro, um valor mais barato, não sei como tá isso. Já vou falar de dois álbuns da mesma vez, primeiro eu vou recomendar esse, mas tem um outro que é muito parecido, que é o Craftwork, né, pra quem conhece, uma banda alemã ali, fazia umas músicas eletrônicas, ele primordia da música eletrônica, e eles são muito interessantes, vale muito a pena ouvir. Além do fato de ser historicamente um bagulho que você vai ver que, pô, os caras lá atrás fazendo música eletrônica, talvez ali seja o começo mesmo da música eletrônica, e até hoje eles estão nativos, eles vieram pro Brasil ano passado, eu não consegui ver. Eu gosto muito deles, então vale muito a pena ouvir. Ele é um álbum muito bom, muito, muito bom. E em combinação eu já colocaria esse aqui, que é o Yellow Magic Orchestra. Uma banda japonesa que é na mesma linha ali, é por causa do período muito parecido ali, eles são um pouquinho mais atuais, né, em comparação com eles, mas também é um período muito próximo ali. E eles produzem uma música muito parecida, eu gosto muito desse álbum, esse álbum é um álbum que, de novo, eu comprei aqui em Santos, ele tava ali meio que jogado, eu falei, caraca, esse álbum paguei um preço muito barato, por um álbum muito incrível, muito bom. Fica a recomendação desses dois álbuns, se você gosta de eletrônica, atual, por exemplo, você gosta dessas músicas, na verdade nem mostra só música eletrônica, né, como esses caras impactaram tudo depois, né, qualquer, você fazer uma beat de música, hoje em dia já tem referência desses caras, porque os caras que estavam lá pavimentando, quando era tudo mato, tá ligado? Mas esse álbum aqui é muito bom, esse álbum aqui é muito bom. Eu tenho outro álbum que é um dos, era um trio, essa banda aqui, e o Ryuji Sakamoto também é um cara que produziu álbuns solos incríveis, produziu trilhas sonoras pra vários músicos, pra vários filmes, eles fizeram aquele filme Revenant, que é o do Leonardo DiCaprio, é ele que produz, aquele filme com o David Bowie, que eu esqueci o nome, é Goodbye, enfim, eu passo pro Luiz, depois ele coloca o nome. Mas ele é um músico solo incrível, vale muito a pena. Transa, do Caetano Veloso, pra quem gosta de música nacional, esse aqui é um clássico também, né? Caetano Veloso, porra, indispensável assim, eu gosto muito dele, tem muita gente reclama dele, eu realmente concordo com algumas paradas, ele é um cara meio problemático hoje em dia, até hoje, um velhinho safado, mas... cara, esse cara é um álbum aqui também, é a mesma coisa do Smith, assim, aquele cara que gosta de, ai, vem cá em casa escutar Transa, mas assim, indispensável, um álbum assim, que eu acho que é um dos grandes álbuns da música brasileira, foi produzido enquanto ele tava no exílio, e... é um álbum muito bom, é um álbum muito, muito bom, é um álbum cheio de energia mesmo, sabe? É aquele álbum mesmo, tipo assim, você via que ele tava num momento onde ele queria se expressar, e ele se expressou através desse álbum, mas ele é um álbum muito bom, é um álbum que ele mistura inglês com português, tem músicas em inglês, porque ele tava na Inglaterra, e ai, você vê que tem essa coisa da saudade de casa, é um álbum que eu acho muito gostoso, muito bom de ouvir, não sei se é o meu álbum preferido do Caetano, mas talvez seja o álbum que eu mais ouvi do Caetano. Em recomendação, eu também já recomendaria C, do Caetano, que é um outro álbum que eu acho muito bom dele, eu queria ter, falando aqui os que eu gostaria de ter, eu gostaria muito de ter o... o Circulador, eu tenho o Cinema Transcendental também, que é um outro álbum muito bom dele, mas Transa, eu acho que é realmente o álbum mais icônico do rapaz. Bom, fala do cabra, né? O sujeito, ele tá em maus lençóis hoje em dia, né? É uma fase. Tá uma fase meio complexa, de defender ele, mas ele é meio que o cabra mesmo, né? Esse álbum aqui particularmente, não é o meu álbum preferido dele, mas eu acho que é o álbum dele, talvez. Acho que tem álbuns mais icônicos, acho que tem álbuns que são mais fodões, assim, dele, mas acho que esse é o álbum que mudou a história do rap, talvez. E é o álbum aqui onde, eu acho que ele tinha mais energia mesmo, de ser um moleque que ele queria mostrar pro mundo que ele era capaz de fazer, que ele era capaz de fazer algo inacreditável, ele fez esse álbum aqui pra mim, que é um álbum incrível. Eu queria muito ter a versão desse vinil, que é a versão que a borda é branca, porque eu acho que, não sei, não sei, eu acho mais, dá esse tchan, eu acho que aqui fica meio que, ah, né? Como se fosse... Apagado. É, fica meio apagado, porque fica muito parecido as cores, eu acho que aquele branco, dá um tchan muito maior pra esse meio aqui. Mas eu acho que esse é o álbum dele, inclusive, já colocar, ele não estaria na minha lista, mas eu tenho ele aqui, que é o Life of Pabla. É, gosto muito, escutei bastante esse álbum, mas com o tempo eu comecei a achar esse álbum um pouquinho mais chato do que eu gostava mais. Comecei a perder um pouco do charme dele pra mim. Eu acho que talvez pelo Kenia, outro álbum, acho que isso, esse aqui eu acho que é uma fase muito distante dele, e eu consigo ver ele muito mais menino, muito mais um jovem, tinha energia, que queria modificar as coisas, assim, até ele tá aqui dentro ainda, aquele cara, mas eu acho que esse aqui é muito mais próximo desse Kenia atual que a gente tá conhecendo. Talvez eu tenha me distanciado um pouco mais desse álbum, enquanto eu me aproximei mais desse. Mas ele deixa de ser gênio, um cara que, porra, é foda, né? O cara é muito interessante. Esse álbum aqui tem uma curiosidade também, esse álbum ele é bootleg, pra quem não sabe muito bem o que funciona isso aqui no mundo vinil, são álbuns que não são lançados pelo artista mesmo. Esse aqui é um álbum, se eu não me engano, ele foi feito na Alemanha, e aí por fãs, e produziram esse disco de vinil, sem autorização do Kanye West. Que se foda, né? Tem algumas alterações, tanto é que a bunda não é a mesma, e eu discordo dessa alteração, porque eu acho que a outra representa muito mais do que eu acho que o Kanye West queria falar. Esse cara, o Luiz conhece esse cara agora, por causa que chamaram ele de fake emo. Mas esse cara, esse é o álbum, esse era o álbum que poderia estar lá pra frente, nos meus preferidos, porque tem um outro do Jorge Ben, mas eu tenho uma história muito mais próxima com o outro, do que com esse. Mas esse aqui é um dos álbuns brasileiros já feitos, e ele é um álbum lindíssimo. Ele é o álbum da parte esotérica do Jorge Ben, eu sou fascinado do Jorge Ben, eu acho que é o meu artista preferido do Brasil, assim, de música. Talvez tenha outros que eu falo, ah, gosto mais desse, e tem períodos também. Mas eu tive um período que eu era fascinado do Jorge Ben, eu ainda sou, mas eu era muito mais fascinado com o Jorge Ben. E esse álbum é um álbum esotérico dele, o álbum meio loucura dele, onde ele queria falar só um monte de coisa. Olha essa capa, tá ligado? Uma música que é meio samba, tem essa capa aqui bizarra. E o Jorge Ben, eu tenho a teoria de que faça sol, faça chuva, você quer ouvir ele. Se você tá triste, ele vai te acompanhar, se você tá muito feliz, ele vai te acompanhar. Se você tá no dia mais medíocre da sua vida, ele vai te acompanhar. Então, Jorge Ben, esse álbum é incrível. Que nem eu falei, eu vou disponibilizar lá na playlist minha música preferida desse álbum. De antemão, eu acho que eu falaria que minha música preferida desse álbum é todas. Escute o álbum inteiro. Nós, os baianos. Clássico, né? Já todo mundo falou que tinha que falar sobre isso aqui, eu acho, acho que eu ficar falando mais do que já foi falado é só chegar atrasado pra festa. Mas, nós os baianos acabou chorarem, é um álbum incrível. Feito por uma rapaziada que tava, assim, querendo muito produzir arte, morando junto. Tipo assim, olha essa capa aqui, além dela ser linda, ser chamativa, é muito isso aqui, tá ligado? Comendo junto, vivendo junto, dormindo junto. É uma rapaziada hippie que tava vivendo, tava curtindo a vida, tendo filho, fazendo amor, fazendo música, tomando muita droga. Porra, fazendo tudo isso aí e decidiu fazer um álbum incrível que eu acho que mudou o curso da música brasileira. O nome deles é muito interessante porque é um nome muito peculiar, é um nome muito bonito, mas o Novos Baianos, eles eram essa coisa, uma coisa que não tinha muito uma identidade, era uma rapaziada, era uma turma que vivia junto, né? Tanto é que eram vários músicos que foram saindo, entrando, justamente quando eles foram fazer um festival, eles não tinham nome. E aí, como já tinha antes deles, eles são um período pós-aligio, pós, o Caetano, pós-Maria Bethânia, então é uma turma que não era a turma que veio ali originalmente do começo, ali dos baianos, então eles eram os novos baianos, né? Eles não eram os caras que estavam começando, então eles eram aquela rapaziada que estava vindo mais nova, enquanto os outros já estavam muito bem estabelecidos. Então diz a lenda que num festival, os caras falaram, chama lá os caras, aqueles moleques lá, os novos baianos, e virou, né? Justamente essa identidade aí, sem identidade, né? Essa gente que queria só fazer música pela música, arte pela arte, arte pelo amor, e é muito encantadora a música deles, é... Pô, não tem o que falar, vai ouvir, é outro álbum que eu acho que tem que ouvir todas, mas eu recomendaria Acabou Chorare, que eu acho que é a música mais bonita deles. Antes de eu partir para só as pauladas secas, vou recomendar alguns CDs, né? Porque CD também é mundial física, e CD também é música, né? Mas, vamos lá, Pet Sounds, do Beat Boys, esse álbum aqui para mim é incrível, depois que eu peguei, era um álbum que eu gostava, mas eu sempre fui muito mais um cara dos Beatles, inclusive, meu álbum preferido dos Beatles não vou mostrar, porque eu não tenho, que é o Revolver, fica a dica aí, eu gosto muito de Beatles, mas eu não tenho o meu álbum preferido deles. Mas Pet Sounds, eu era muito fascinado nos Beatles, eu nunca escutei muito Pet Sounds, ou Beat Boys, e aí eu fiquei sempre nessa, de porque eles eram meio que uma rixazinha, e aí um dia eu comprei esse CD, e eu comecei a escutar que nem louco, escutar, 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 e eu também me apaixonando muito por Beat Boys e especificamente esse álbum. Eles têm essa intrigazinha que eu comentei, mas porque os Beatles fizeram, se eu não me engano, eles fizeram o Robert Soul, e os Beatles eram em inglês, lógico, mas os Beat Boys eram americanos, e eles faziam aquelas músicas bem de moleque mesmo, essa coisa meio praeira ali, de Los Angeles, aquela rapaziada que ia para a praia, aquela música bem, bem genéricazinha, de boy band. Quando eu lanço o Robert Soul, o Brian Wilson, que é o cabeça de chave aqui do Beat Boys, ele fica fascinado, ele fica louco pelo álbum dos Beatles, e ele faz esse álbum em resposta, que seria a versão americana desse álbum, do que eles produziram. E aí, lá na terrinha da rainha, o Paul McCartney fica fissurado nesse álbum, e ele fala até hoje que é um álbum que é muito especial pra ele, ele presenteou os filhos dele num Natal específico com esse álbum, porque ele fala que é o melhor disco já feito, e eu concordo, é um dos álbuns já feitos mesmo, e aí, logo em seguida, você vê que, a partir desse álbum aqui, mais conceitual, os Beatles também viram um pouco a chave deles, e lançam o Sgt. Pepper, e eles entram numa streak. Acho que tem até uma outra história que o Brian Wilson começou a pirar, e ele começou a ter um bloqueio criativo fodido, e depressão, porque ele queria responder aonde que os Beatles estavam, e virou essa briga, e ele não conseguiu. Então, ele teve um bloqueio criativo muito grande, entrou em depressão, porque ele queria fazer um projeto muito grande, e ele não conseguiu fazer. Mas esse álbum aqui é incrível. Eu recomendaria a música God Only Knows, que eu acho que é uma das músicas mais lindas já feitas na história da humanidade. Recomendar também, recomendação rápida, que eu gosto bastante, Buena Vista Social Club, álbum muito bonito, lindo, não tem muito o que falar desse álbum aqui, mas ele é um álbum feito por uma banda cubana, é lindíssimo esse álbum aqui. E a música mais famosa deles, que é Chan Chan, é uma música muito ino assim mesmo, já tocou em vários filmes, inclusive tem um filme do Vin Vendor só sobre essa banda aqui. Pink Moon, do Nick Drake, não vai ser o primeiro Nick dessa lista, vai ter um outro Nick que ele vai estar em uma posição um pouco mais alta, mas eu já comentei sobre o Nick Drake aqui no canal, mas Nick Drake é um artista incrível, umas músicas super melancólicas, super tristes, e é um artista daqueles casos que você fica super triste por ele tirar da própria vida, porque ele não viu sucesso assim, ele fez músicas super intimistas, músicas muito lindas, que hoje em dia virou um ícone assim, mas infelizmente ele não teve sucesso na época ali dele, ele produziu esses álbuns, que acabou morrendo na praia, e é muito triste como, é aquela coisa meio Van Gogh assim, que a gente tem hoje em dia, daquele artista que é super gênio, mas na época errada talvez, e não teve o conhecimento necessário. Mezzanine, do Messe Viatec, esse álbum aqui é lindo, e sempre que eu escuto esse álbum, alguns de vocês podem conhecer esse álbum da novela, teve uma novela que eu não lembro o nome, mas teve uma novela da Globo, que tocou essa música com uma abertura, e sempre que eu toco essa música assim, tá em algum lugar e toco, eu falo, a música daqui é a novela, eu falo, é, eu não vi a novela, mas tem essa música aqui, que é a música Angel, e essa música é linda, 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 é uma música super agressiva, uma música pesada, e é desconfortável, mas é bonita, ela é meio, não sei dizer, porque ela, ao mesmo tempo que ela é pesada, te deixa um clima meio duro, ela tem uma voz linda assim, é meio angelical, mesmo o próprio nome, mas sempre que eu escuto esse álbum aqui, me lembra de Yakuza, não toco no Yakuza, mas parece que eu tô entrando numa boate, saindo na porrada com todo mundo, me lembra muito essa vibe, tá ligado? Neon, gente passeando, e tendo que meter a porrada em todo mundo, porque senão, se não meter a porrada, tu vai sair vivo. Hey Crimson, King Crimson, outro, outro aqui, pra quem? Pra quem é Jojo fã, Jojo fã, pra quem é do Jojo aí, já sabe que esse mano aqui, e ele existe na vida real, é muito louco, fizeram um álbum só em referência ao bagulho, muito louco, eu tenho essa referência a Jojo aqui na minha casa também. Pô, também outro álbum que é muito marcante na história da música, ele é um álbum que sai ali do final dos anos 60, finalzinho ali dos anos 60, então onde tava rolando beats, aquela coisa meio paz e amor, aquela coisa mais, lógico, os beats já estavam na piração, enfim, mas esse aqui é um álbum que tipo, ele é o cara que abre a porteira, tá ligado? Esse aqui é o cara que fala assim, ó, vamos lá rapaziada, tem outras coisas rolando, vamos fazer umas coisas meio loucas, e muito loucas, musicalmente, porra, bizarro de bom, e tipo, com estruturas interessantíssimas, mas você já vê na capa que é uma coisa muito gritante, assim, vai ser uma parada muito boa, e até hoje eu acho que ele é um ícone na música, né? Fica a recomendação, eu também vou escolher minha música preferida, eu vou clicar na playlist, mas eu diria todas, eu acho que a minha música preferida é a Epitaph, mas ela é uma música mais calma, mas ela é uma música super, é que ela é interessantíssima, e outro álbum que eu gosto muito do Prog, né? Porque esses caras são os cabeça, né? Do Prog, né? É, eu não sou assim, nossa, o especialista em Prog Rock, pra falar, não, alguém vai falar, não, mas tem outro cara, que é o cara, bom, beleza, aí tem, e aí, foda-se, né? Mas o vídeo aqui é meu, eu falo o que eu quiser, né? Onde as costas. Onde as costas. É o álbum Mirage do Camel também, que é um álbum que eu acho muito incrível, ele é um pouco posterior, né? Do que esse aqui, mas também gosto muito. Não tenho, porque é caríssimo, esse álbum eu já paguei um pouco caro, mas é um álbum que eu queria bastante, e eu acho que é um dos álbuns mais, com a capa mais linda da minha coleção. Não é a capa preferida da minha vida, mas eu acho que é uma das capas mais impactantes que eu tenho aqui na minha coleção. Calma. Vamos pro cabra. Esse é o cara, viu? Acabando com carreira. Esse é o cara, viu? Se você não conhece esse cara aqui, esse é o cara. É o Kendrick Lamar, provavelmente você já conhece. É, é o coveiro do dele. É, provavelmente se você conhece já, esse marmanja aqui, ele tá, umas polêmicas ultimamente, porque ele tá numa diz aí, que agora acabou, pelo visto. Mas até o Leon, do canal, como é que é o nome? No canal Leon? Cadê a chave? Tava comentando, um bagulho que eu acho que eu jamais esperava na minha vida. O Leon comentando sobre a briga do Drake com o Kendrick Lamar. E aí ele deu umas pauladas no Drake, eu não gosto do Drake, acho que poucas pessoas realmente gostam do Drake, e acho que a maioria das pessoas gostam do Kendrick, acho que poucas pessoas tem algo contra o Kendrick Lamar, porque, querendo ou não, eu acho que ele é um dos maiores rappers de todos os tempos. Ah, tem outros rappers? Lógico que tem, tem vários rappers, mas, na minha opinião, e pra mim, ele é um dos meus rappers preferidos, eu acho que ele, pô, ele entrega muita coisa, assim, tipo assim, desde a, se é uma música que ela é facilmente de você, você consegue ouvir com facilidade, é uma música muito bem, no questão sonora mesmo, ela é digerível, assim, ela é pop, você consegue dar play um milhão de vezes na música, ao mesmo tempo, ele é um cara que está sempre produzindo álbuns, conceitos, assim, sempre com uma temática que ele vai explorar, ou uma narrativa que ele vai explorar, eu acho que ele é um cara que ele demora pra produzir os álbuns dele, mas ele é um cara que, quando ele entrega, ele sempre entrega alguma coisa interessante, que realmente é impactante artisticamente, não que outros rappers não sejam, todos estão trabalhando em prol de uma arte, né, mas eu acho que ele é um cara que ele trabalha a arte, um conceito interessante, e esse é um álbum dele que, talvez você que conheça mais Kendrick Lamar, também saiba, ele tem um outro álbum que é o To Pimp a Butterfly, que é o álbum mais famoso dele, talvez, e o álbum mais cultuado dele, aqui eu fico muito entre esse e o To Pimp a Butterfly, mas eu gosto mais desse aqui, eu não comentei o nome, que é o Hood Kid Mad City, né, esse álbum aqui eu gosto muito dele, porque eu já escutei um milhão de vezes esse álbum aqui, e eu acho que ele trabalha essa narrativa, que ele mesmo, na época, produzia um clipe, curta-metragem, na verdade, que ele trabalha essa ideia aqui dentro, como se fosse uma narrativa mesmo, ele tá apontando uma história mesmo, que tem flashback, que tem flashforward, que tem, ele volta pra falar uma coisa, e ele mesmo, muitos teóricos que falavam sobre esse álbum, falavam que ele combinava com aquela coisa do Pulp Fiction, que é tipo assim, ora tá falando uma coisa aqui no futuro, ora tá alguém tá ligando no passado, e ele fica remontando essa história, que é a história de um menino que mora no gueto, né, sobre a história dele, eu não sei se é uma história meio que ficcional, parece que é a história dele, mas ao mesmo tempo tem coisas que parecem que são ficções, é uma música pra mim que chama Sing About Me, vírgula, I'm Dying of Thirst, que são duas músicas em uma só, que é uma música muito pesada, e vale a pena muito ouvir, mas eu acho que ao mesmo tempo que ele tem essa coisa estética, desse conceito que ele vai trabalhar, essa narrativa, que é super artístico, ele é um álbum que você pode pegar uma música aqui, e dá play, e você vai falar, puta, essa música é muito massa de ouvir, ela é muito gostosa, é uma música que você, pô, você quer ouvir, e aí você quer ouvir outra, ao mesmo tempo ela te coloca em questões políticas, que é um álbum politicaço, né, sobre um jovem no gueto, um jovem negro no gueto, americano, né, mas é um álbum muito bonito, um álbum muito bom, eu acho que é um dos meus álbuns de rap preferidos da vida. Só não é meu álbum preferido, de rap, porque tem um outro, que eu vou mostrar mais pra frente. Em Rainbow, do Radiohead, agora só vai começar a aparecer os, os trancarroa, né, mano, só os caras fodidos, só os filha da puta. É Radiohead, fale o que fale, mas fale dele, fale mal, fale bem, é Radiohead, é, porra, é um dos álbuns mais fodas já feitos na história da humanidade, muitos são fãs, poucos são haters, e os que são haters estão errados. Porra, não tem erro, o álbum lindo, é a música, cara, eu gosto muito de duas, e fica difícil de falar, porque eu gosto muito do All I Need, e eu gosto muito do Weird Fishes, mas eu acho que eu fico com All I Need, que eu acho que é a música mais, mais linda deles. Eu gosto muito dos outros álbuns dele, já tive minha fase muito fissurada em Radiohead, queria muito ter o Kid A, em vinil, mas também saturou um pouco pra mim, né, eu vou falar aqui, eu escutei muito a ponto que, ah, tá bom, Radiohead é legal, eu amo, me cansou, mas esse é um álbum que eu sempre volto, engraçado, embora eu canse um pouco da estética Radiohead, é um álbum que eu sempre volto, e eu sempre curto. Esse aqui, não tem nem título o nome, e o nome é gigantesco, o nome da banda é Godspeed You, Black Emperor, e o nome desse álbum é Lift Your Skinny Fists Like Athanas to Heaven, é um álbum gigantesco, é um álbum muito bom, ele é um álbum só instrumental, de post-rock, talvez muita gente conheça esse álbum, porque ele é um álbum bem famosinho, nos canais de música, de blogs de música, ele é um álbum ali do início dos anos 2000, bem iníciozinho dos anos 2000, que ele é um álbum muito depressivo, porque ele é bem fim do mundo mesmo, a vibe é essa, capitalismo destruiu o mundo, embora ele não tenha fala, não tenha cantor, algumas músicas tem locutores, que começam, tem meio que uma narrativa, e aí começa a música ali sendo tocando, tem as músicas que às vezes são tipo rádio, estações de rádio, tem uma música tipo um velhinho falando sobre a vida dele, é uma música muito pesada assim, ela é bem, abala bastante as estruturas, mas ele é lindo assim, é tipo assim, aquele poético meio caótico, é uma, é pesado, ele é meio destrutivo, mas ele tem uma coisa muito linda ali, que caminha junto, então ele vai ter uns violinos, ele vai ter trompete, ele vai ter um milhão de tipo metais, ele vai ter vários instrumentos, vai ter guitarra, tem até um dos guitarristas aqui, que eles tocam com a guitarra dele, com tipo de uma, aquela coisa de violino, aquele, assim lá do violino, que eu não sei o nome, mas é super pesado, mas é super lindo também, ele é aquela última esperança, é, nesses momentos trágicos assim, e ele lembra muito música de filme assim, só que é muito particular, é uma banda canadense, eu gosto bastante, e aí eu vou recomendar, esse álbum aqui pra mim, eu juro, se você nunca ouviu esse álbum, nunca ouvi, se você gosta de uma música pesada, mais instrumental, se você curte umas coisas de um rock experimental assim, você vai curtir isso aqui, recomendar também paralelo, que eu acho muito melhor, aquele álbum, mas, esse álbum aqui, do Mogwai, que chama Mr. Beast, sim, o youtuber, mas é um álbum também muito bom, ele vai caminhar nesse mesmo lugar do post rock, é um álbum muito bacana, se você gostou daquele, vale escutar os outros álbuns daquela banda, mas também, vale escutar esse álbum aqui, essa aqui eu recomendaria, a música principal, que é Storm, é a música mais, acessível assim deles, também uma coisa, eu ia relatar também, que eles, por mais que sejam, super nichado, uma banda que, parece ser, nossa, difícil de ouvir, pelo que eu comentei, nossa, cada música tem tipo, 20 minutos, esqueci de comentar isso também, mas, cada música tem tipo, 20 minutos, são músicas longas pra caramba, só que eu acho muito acessível, tanto é que, quando eu comecei a escutar essa banda, tipo assim, nossa, 20 minutos a música, e eu adorei, e aí eu escutei de novo, de novo, de novo, e falei, caralho, né, então, vale a pena. Chegando na retíssima final, já viu, antes de chegar na reta final, vou comentar alguns álbuns, que eu gostaria de ter, Steven, queria muito esse álbum, queria muito ter o álbum do Apex Twin, o Ambiente Sounds, lá, o Ambiente Gorks, lá, que é o Guazinho, lá, o mais famoso, acho que esses dois eu gostaria muito de ter. Bom, videozinho longo, né, desses aqui, mas se você tá gostando desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar, qual que é a sua banda preferida, qual que é o seu álbum preferido da vida, deixa aí nos comentários, se você discorda de alguma coisa que eu disse, e se você concorda também, e se você tem interesse, não deixa de ir lá, ver as músicas que eu postei, e dá uma olhadinha e compartilha, ah, puta, eu gostei da música, você falou, enfim, continuando, Mad Villain, né, do MF Doom com o Mad Lib, esse álbum aqui é, é o meu álbum preferido de rap, e é a minha capa preferida de todos os tempos, eu acho que essa capa aqui, ela é muito impactante, não tem como você olhar pra isso aqui, e não ter um mínimo de interesse, você pode até não ouvir o álbum, mas você olha pra isso aqui, você fala, caraca, que porra é essa, né, cara com uma camisa de gladiador, MF Doom, o que que é isso, esse negócio aqui, porra, esse duo, que era um projeto com super low budget, eu nem acreditava em pensar que, esse álbum aqui, que é um dos álbuns mais interessantes do rap pra mim, é, pensar que foi feito, tipo assim, com pouquíssima grana, dois caras que queriam fazer música, e tipo assim, eles não se conheciam, aí os produtores, tipo assim, que era uma produtora nova, que era a Tony Stroll, queria fazer acontecer, porque, pô, o Mad Lib é foda, o MF Doom, ele era uma coisa super nichada, hoje em dia o MF Doom é gigante, né, mas nessa época aqui, acho que é 2003, 2004, ele era um cara pequeno assim, entre aspas, pequeno, porque ele já era grande no alternativo, no underground, né, mas, vamos juntar esses dois caras, tanto é que diz a lenda que eles assinaram o contrato numa folha de um prato, naqueles pratos de restaurante descartável de papel, sabe, tipo uma cartulinazinha, aqueles pratos descartáveis, diz a lenda que eles assinaram o nome deles como contrato nesse papel aí, e teve uns B.O. durante a produção, pelo que eu sei, o Mad Lib veio pro Brasil, porque o Mad Lib é fissurado em vinil também, então a brisa dele era pegar os vinil e fazer os samples em cima do vinil mesmo, ele veio pro Brasil pra comprar uns vinil, foi roubado, e aí, tipo, roubaram os samples dele, roubaram a produção dele, aí demorou mais um tempo, e aí saiu esse álbum, que eu acho inacreditável, é inacreditável mesmo, assim, é um álbum muito bom, ele é muito experimental, mas ao mesmo tempo é super fácil de ouvir, ele é um álbum que, eu ia dizer que tem alguns álbuns que eu, tem alguma, é, esse aqui, vou falar a real, eu amo esse álbum, mas eu escutei tanto ele, que eu cansei um pouco também, mas eu escutei muito, 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 vou até desgastar a minha mente, então é tipo assim, eu sei de cor tudo o que acontece aqui, mas ele é um álbum que hoje em dia eu tenho um pouco de dificuldade de voltar pra ele, embora eu ame muito. Também uma pergunta aí, pra quem coleciona vinil, porque é uma questão muito particular do vinil, você às vezes escuta a música, você tá no seu celular, você escuta aquela música, aí você coloca uma aqui, aí você escuta a outra, no vinil você meio que coloca, embora você não vai ficar ali olhando pro teu vinil, você às vezes coloca e vai escutar alguma, vai fazer alguma coisa e fica tocando aquela música, aí você vai, troca o vinil, aí você coloca ela de novo, então você não fica trocando, você deixa, coloca o artista e vai até o final naquele álbum, que é uma coisa muito interessante, que hoje em dia não tem tanta essa cultura de você ouvir o álbum inteiro às vezes, né? É, o Luiz, ele gosta bastante de fazer isso também, às vezes pegar o artista e debulhar ele, mas é uma cultura que hoje em dia não tem tanto, com o vinil você é obrigado a fazer isso, escutar o álbum do começo ao fim, e eu tenho isso aí, eu às vezes escuto tanto aquele artista, tanto aquele artista, tanto aquele álbum, que eu canso, e aí às vezes eu fico muito longe dele por um tempo, então até que faz tempo que eu não escuto esse álbum no MF Doom, mas é o meu álbum preferido de rap. Bom, falta pouquíssimos, esse álbum aqui, cara, 2022, eu acho que ele é, ou é 23, mas eu acho que é 2022, Black Country, New Road, e o nome desse álbum é Antes From Up There, e esse álbum aqui, cara, é um álbum fenomenal, que é uma banda que tinha lançado um álbum antes desse aqui, e aí lançou esse segundo álbum de estúdio, e é um álbum lindo, 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 é outro álbum que eu escutei muito, 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 até também esfarelar minha mente, mas é uma banda muito interessante, de uma molecada lá do Reino Unido, ele é um álbum super pessoal, assim, tanto da banda, mas principalmente do cantor, que é o Isaac, e até ele deixou a banda depois, porque ele não queria mais tocar as músicas, ele tava num período muito mal de cabeça, e é um álbum que ele expôs muito dele aqui, e puta, é um álbum muito incrível, é um álbum muito lindo, e a capa também eu acho fabulosa, também, eu tenho muito isso, talvez quem colecione vinil também tenha isso, e muitas vezes você encontrar um álbum pela capa, né, você, puta, esse álbum aqui, ele é incrível, e aí, nossa, essa capa é interessante, você olha e você fala, bom, vou escutar, e aí, é que hoje em dia é chato, porque é caro, né, você não consegue falar, vou pegar esse álbum, 300 reais, tudo bem que eu paguei mais barato nele, mas é carinho, né, mas é um álbum muito lindo, é um álbum super, a música Concord, eu acho que é uma das músicas que assim, tão top 10 na minha vida, eu acho que top 5, a música Concord é uma música que é, é, o cara coloca a alma dele pra fora nessa música, ela é muito linda, ela é muito bonita, uma coisa que eu tenho em particular, que eu gosto muito de álbuns que são, é, multi-instrumentais, né, tipo, o álbum nessa banda tem um pianista, tem um violinista, tem um cara que é só saxofone, tem guitarra, tem baixo, tem vocal, então é um álbum que tipo, mistura um milhão de elementos numa música só, e combina muito bem, eu gosto muito disso, quando tem um saxofone gritando, eu acho muito visceral às vezes, né, eu acho muito bonito, então esse álbum aqui, é, eu acho que de todos os meus álbuns, é um álbum moderno assim, que eu, puta, recomendo um álbum contemporâneo pra ouvir, esse aqui, cara, faltam 3 álbuns, George Ben, né, eu falei que tinha outro George Ben, esse aqui é o meu álbum preferido da música brasileira, eu escutei muito esse álbum, que nem eu falei, e tem gente que prefere outros álbuns do George Ben, tem muita gente que gosta muito desse álbum, mas esse aqui é o meu álbum preferido dele, e eu acho que é o meu álbum preferido realmente na música brasileira, eu acho que é um álbum muito bonito, é um álbum que você consegue dançar, chorar, rir, e é muito divertido, ele é muito lindo, o George Ben é um músico incrível assim, e esse álbum, eu tenho uma relação muito especial com ele, que eu escutei muito esse álbum, quando eu comecei a me interessar por música brasileira, quando eu era adolescente, eu comecei a escutar George Ben, e eu caí nesse álbum, e comecei a escutar muito, 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 muito esse álbum, quando eu nem tinha vinil assim, quando eu nem mexia, eu passei muito tempo da minha vida querendo esse álbum, e ele sempre foi muito caro, ele foi sempre um álbum que você vai pagar 300, 200 reais no mínimo assim, e uma vez eu tava numa feira de vinil aqui em Santos, e aí, quem quer nada, eu sabia que eu ia encontrar esse álbum, é aquele tipo de esperança que você tem, você fala, mano, eu nunca vou encontrar esse álbum, mas vai que eu vou encontrar, e aí eu encontrei ele, paguei um preço muito barato, eu amo esse álbum, esse álbum aqui é, tem que ouvir, esse álbum é todo bom, e Zeca Njica, uma música incrível, eu prometi outro Nick, só que esse é o Nick Cave, Nick Cave and the Bad Seeds, o nome do álbum é The Bolt Man's Call, Volta Me, ele tá ali no fundo, e eu e os dois já tivemos muito problema com esse álbum, porque ele fica às vezes ali no fundo, e a câmera foca nele, em vez de focar na gente, porque é um rostinho, ele fica ali no fundo, talvez vocês nunca tenham reparado, mas ele tá ali atrapalhando o nosso foco, é um álbum muito bonito, eu acho que Nick Cave é um dos artistas mais criativos que eu já conheci, ele consegue fazer, pô cara, ele tá em tudo assim, o cara tá fazendo as trilhas sonoras pra filme, ele tem os projetos dele que vai desde uma coisa hardcore pro punk, ele já atuou, ele é um cara que hoje em dia ele já fez pintura, hoje em dia ele tá fazendo escultura, eu vi outro dia uma entrevista, falando que ele tá fazendo umas esculturas do diabo, ele fazia literalmente várias esculturazinhas do diabo, e aí tem um diabo bem triste, tem outro diabo assim, e ele é muito narrativo, e esse álbum aqui é o álbum dele de término, com a PJ Harvey, que se vocês conhecem um pouco, às vezes dele talvez você já tenha esbarrado nela, que é uma outra artista muito, muito interessante, que também produz uns álbuns muito bacanas, ele teve um relacionamento com ela, esse relacionamento foi pro Pacaso Caralho, e aí ele fez esse álbum meio de término, e é um álbum meio religioso, ele é um cara muito confuso assim, porque ele tem uma religiosidade, só que o Deus que ele meio que enxerga, é um Deus meio não tão cristão assim, é um Deus muito mais humano, e puta cara, ele é um álbum muito, muito interessante, e a música Into My Arms é a minha música preferida, talvez é uma das músicas mais eu vi na minha vida, cara é muito legal, ele é um álbum triste, ele é um álbum super delicado, que ele tem um piano pesado assim, e você sente na alma assim, mas é uma música que você vai escutar várias vezes, não tem como você escutar esse álbum uma vez só, você sem escutar esse álbum uma vez só, você vai querer ouvir de novo, quando você vai ver, vai virar seu hiperfoco, tenho certeza. Antes de falar do meu último álbum preferido, que eu vou dar uma roubada nele, falar de um outro álbum que eu queria muito ter, inclusive se você estiver vendendo, me chama, que é o álbum Vespertyne da Björk, ou Vespertyne, Vespertyne, enfim, é um álbum que eu gosto muito da Björk, que também é uma artista, tipo assim, que faz de tudo, já atuou no filme Dançando Escuro, aquele filme Northman, ela tá nele, ela é uma artista que faz um milhão de coisas, uma artista que grava a som do vulcão, pra colocar no álbum dela, e esse álbum dela que eu mencionei, é um álbum que eu quero muito, então vale muito a pena, eu vou colocar também na playlist, porque eu acho que é um álbum que eu tenho muito interesse em comprar. Bom, meu último álbum preferido, não é um LP, mas são três CDs, e eu queria ter a discografia inteira desse fulano aqui, que é o John Fussiante, quem me conhece sabe, e eu tive um momento da minha vida aí, lá pra começo da pandemia, um pouco antes, que eu tava meio fodido da cabeça, e esse cara aqui, mano, esse cara aqui foi o que me salvou, esse cara me tirou da lama, mas brincadeiras à parte, é um artista que eu fiquei muito fissurado nele, muito, muito, eu me identifiquei muito, e eu acho que foi o único artista da minha vida, que eu produzi aquele fenômeno, que às vezes as pessoas têm, que é tipo, de ficar hiper fissurado naquela pessoa, achar que aquela música é super sobre você, e você começar a entrar muito naquela pira, e você começa a ficar até meio preocupantemente pirado, né, naquele artista, e esse foi um, acho que o único artista que eu, tipo, fiquei louco mesmo, pilhava muito, eu ficava escutando, eu só escutava ele, eu escutei todos os álbuns dele, assim, em seguida, assim, eu não parava de ouvir, e basicamente eu só escutava esse cara, e eu fiquei muito louco, foi aquela coisa também, eu enjoei, meu TDAH, desassociou um pouco desse cara aqui, mas nesse período ali, eu pirei nele, e ele é um artista que, assim, eu vejo poucas pessoas falando, porque ele fica muito, talvez você não conheça ele, talvez você conheça, se você não conhece ele, talvez você conheça ele indiretamente, porque ele é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, e ele é muito nessa sombra do Red Hot Chili Peppers, que é uma banda que eu gosto, mas é muito popzão, aquela coisa muito manjada, de tio, e eu acho que a carreira solo dele, que ele produziu alguns álbuns, no final dos anos 90, mas precisamente em 2004, ele produziu muita coisa, ele produziu tipo uns 5 álbuns em 2004, e ele tava passando por uma fase muito complicada também, de depressão, então ele transpareceu isso muito pra música dele, eu acho que ele é um artista que, é muito bom, mas ele tem uma coisa que é muito legal, que eu adoro, ele é um artista que ele toca muito bem, ele também tem essa coisa meio do Jimi Hendrix, que eu acho que é a maior influência dele, que é saber tocar a guitarra com paixão, sem muito uma técnica, sabe, a guitarra meio que como se fosse uma expressão da voz dele, uma expressão meio que da alma dele ali, então ele não tem muito uma técnica, mas é muito experimental, e aqui ele se deixou muito levar pro experimental, e eu acho que ele tem uma voz feia, entre aspas, então, é uma voz feia que combina muito com essa, é um pouco meio mal acabada, aquela voz meio mal definida, aquela voz que não tem muito uma, aquela coisa certinha, aquele brilho certinho, mas é uma voz que tem muita personalidade, é uma voz que transmite muito essa coisa, do que ele tava sentindo ali no momento, daquela coisa de, tipo assim, eu preciso produzir música, senão eu não vou viver, sabe, tem alguns álbuns dele que, um precisamente foi o álbum que ele fez, pra manter o vício dele em heroína, que é uma das coisas principais aqui desse, da vida dele quando ele era mais novo, que ele tinha um vício muito grande em heroína, foi por isso que ele largou o Red Hot Peppers, mas você vê que através da música, ele conseguiu se libertar, hoje em dia ele tá bem, ele tá limpo, e foi através da música, ele conseguiu colocar pra fora, todos os sentimentos dele, todas essas inseguranças, tudo o que ele sentia, e você vê que é um álbum muito de recuperação, ao longo da carreira dele, mas são álbuns muito bonitos, e foi o que eu falei, eu acho que é um artista que é incrível, é um artista que produz eletrônica, é um artista que usa guitarra, é um artista que tenta produzir de tudo um pouco, nesse período da vida dele, que ele produziu solo, só que ele fica muito na sombra do Red Hot Chili Peppers, então eu recomendo muito esse aqui, que é o Curtains, que tem algumas músicas muito boas, esse aqui, eu não sou tão fã desse álbum, que é com outro guitarrista do Red Hot, A Sphere in the Heart of Silence, que é um álbum que ele produziu com o outro guitarrista, do Red Hot Chili Peppers, que quando substituiu ele, eu acho bom esse álbum, mas não é meu preferido, e o The Will to Death também é um álbum muito bom, mas o meu preferido é esse aqui, tem um outro que eu queria ter, mas eu não tenho, mas eu achei esse aqui, foi uma bacatela muito baratinha aqui, e eu amo a carreira dele, então eu recomendaria não esses álbuns, mas a carreira do John Fusturante inteira, eu vou tentar colocar pelo menos, uma música de cada álbum que eu gosto dele, lá na playlist. É isso, se você gostou aí desse pequeno grande vídeo, tentei dar um pouquinho de cada álbum, tentei também, alguns eu acelerei um pouquinho mais, se você gostou desse formato, desse nicho que eu quero produzir um pouco mais, você fala, pô, adorei, não sei o que, ou odiei, aí eu realmente vou ter que me calar quieto, chorar no travesseiro, mas se você gostou, eu quero tentar às vezes produzir individualmente, alguns álbuns maiores, pegar algum álbum desse, e falar, puta, produz sobre o do Kim Crimson, pá, beleza, então, aí eu vou ler, eu vou tentar às vezes montar um roteirinho, e produzir alguma coisa em cima desses álbuns, como eu falei, esse álbum, esse vídeo foi um pouco mais dinâmico, é isso também, produzir outros nichos, a gente quer tentar espalhar, e o próprio Luiz também, se vocês falaram, pô, agora eu quero saber como é que, porque o Luiz tem a mesma idade que eu, também ele vai fazer os próprios 25 álbuns dele lá, e aí, pô, eu quero ver o do Luiz também, porque ele tem um gosto, ele tem outras coisas, ele é muito mais focado em cena, você tá aqui também, pode falar. Eu sou mais a vibe emo, ou mais um negócio underground nacional, né, então, se vocês quiserem ter um negócio mais nessa pegada, avisa aí que a gente faz. E também, se vocês gostaram desse formato, tentando, é, produzir pequenas, comprimidinhas, assim, sobre cada produto, a gente, por exemplo, podia fazer sobre quadrinhos, sobre cinema, às vezes sobre videogame, ah, faz, pô, 25, às vezes não tem de videogame, mas, pô, faz os 10, a gente pode fazer, e às vezes faz um vídeo mais detalhado, sobre cada obra, porque, querendo ou não, às vezes o videogame, tem uma narrativa que dá pra construir mais, né, a música, você fala um pouco mais, assim, e pá. Bom, é isso, se você chegou até aqui, muito obrigado, é, a gente tem outros vídeos no canal, se você quiser continuar assistindo outros vídeos, a gente tá sempre, uma vez por semana, provavelmente lançando vídeo, é, não esquece de curtir, que eu já pedi isso, não esquece de comentar, não se esquece de compartilhar, não se esquece de seguir no Instagram, se você puder apoiar, se você tiver condições financeiras, por favor, apoie, que as recompensas, aninho de 5 reais, pô, você, bom, você pode não ter esse 5 reais, não vou te falar, o Brasil tá difícil e tal, mas, 5 reais, né, pô, só, só ali, aquele, aquele meio de campo, pá, bom, você que sabe.